Qual é o paradoxo da tolerância? Todo paradoxo traz uma contradição em si. No caso dessa, para continuarmos sendo tolerantes, não podemos tolerar os intolerantes. Na verdade, tem três paradoxos envolvidos aí. O da tolerância, o da liberdade e o da democracia. O da liberdade é mais simples entender. A total liberdade levaria à escravidão. Tem a ver com aquela coisa de que o homem é o lobo do homem? O que isso quer dizer? Que a liberdade irrestrita possibilitaria que os violentos livres escravizassem os mais fracos. Ou seja, a liberdade exige certos limites. Não podemos ser livres para fazer tudo. A liberdade não pode ser infinita. E quem vai pôr os limites? O Estado. O Estado e suas leis, que existem para proteger a todos. E no Estado democrático, as pessoas são livres para escolher quem governa. Aí vem o paradoxo da democracia. O governo eleito pela maioria não deve governar para a maioria. Por quê? Porque deve governar para todos. A minoria faz parte do jogo. Não pode governar apenas para quem o elegeu. Tem que governar para todo mundo. E suas ações devem ser pautadas em respeito aos princípios de igualdade e proteção a todos os cidadãos. Senão, o Estado, que tem a função de proteger, acabaria se tornando uma ameaça à parcela de ser cidadãos. Se tornaria um governo intolerante. E poderia votar-se, inclusive, contra quem votou nele. Pois mesmo entre aqueles que o escolheram, há diferenças. Não são, não pensam, não concordam em tudo. A maioria não é feita de iguais. Por isso, não devemos tolerar a intolerância. Tolerar os discursos e os atos intolerantes tornaria a intolerância como regra, não exceção. Como um câncer. E se quisermos preservar o respeito, a diversidade, a pluralidade de ideias, devemos ser intolerantes sob certas circunstâncias. Quais? As que permitem que ideias e discursos assim se instalem e eliminem a possibilidade de ideias diferentes. Discursos que pregam a eliminação do outro, a censura. Mas veja, é impossível encarcerar ideias. Ideias fascistas vão continuar existindo. Mas é possível não tolerar quem as propaga. Não dar espaço a elas, não dar palanque, não dar ouvidos. Você já tentou conversar com um intolerante? Não dá. Por quê? Porque discursos intolerantes fogem da argumentação racional. Pessoas assim costumam se apoiar em argumentos, um, enganosos, e dois, intransigentes. Impedindo qualquer discussão ou contra-argumentação razoável. Então, se não é possível dialogar, por que sentar à mesa com ele? Pior ainda, por que aceitá-lo num governo? O que acha que ele fará lá? É certo que não defenderá nem a liberdade, nem a democracia. Por mais que as use em seus discursos. Claro, sempre de forma mentirosa.